Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa tarde, ótima tarde para todos vocês acompanhando agora o Boletim Cultural pelo Facebook ou pelo YouTube do SB Notícias. Se for no Facebook, é o Facebook do SB Notícias e se for no YouTube, é o canal da TV SB Notícias. A gente fala boa tarde, mas tem gente que vai assistir amanhã cedo, então é bom dia. Tem gente que vai assistir à noite, então uma ótima noite para todos vocês que estão acompanhando o Boletim Cultural desta sexta-feira. Quero agradecer à Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, sempre apoiando o Boletim Cultural. Beleza? Dê um curtir, compartilhe também esse programa com os seus amigos para fortalecer a nossa amizade, para que a programação cultural chegue a mais pessoas, porque aqui você tem as melhores opções, do que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também, com certeza. E para começar, vamos falar de atividades culturais, para você que busca uma atividade educativa, algo que você pode tirar proveito disso financeiramente, aqui vai as melhores opções, tá bom? Atividades culturais, roda a vinheta! Para começar, vamos falar então, olha só, da oficina de Coquedama, que está disponível na Estação Cultural, na Fundação ROME, de Santa Bárbara do Oeste. A oficina de Coquedama, que é feita pela Maria Lia. Hoje, aliás, é o último dia para você se inscrever na oficina de Coquedama, que vai acontecer no dia 2 de outubro, das 14h às 17h, de forma online, no Facebook da Estação Cultural e também no YouTube da Estação Cultural. Porém, é preciso que você faça a inscrição, que está disponível o link aqui na descrição deste vídeo, tá? No Facebook do SB Notícias. Também, na Estação Cultural, tem a oficina, tem a inscrição para você participar da oficina de estamparia artesanal, com a Ivone Rigobelo, que possibilita a criação e o desenvolvimento do aluno através da criatividade. A oficina vai acontecer no dia 8 de outubro, numa sexta-feira, também das 14h às 17h, também de forma online, na fanpage do Facebook da Estação Cultural, e também no canal do YouTube da Estação Cultural. Porém, é necessário que você faça a inscrição pelo link que está disponível aqui na descrição desse vídeo no Facebook do SB Notícias. Neste domingo, também na Estação Cultural, aí é uma atividade para você ir participar, para você prestigiar, para você curtir com toda a sua família e seus amigos. Neste domingo, dia 26 de setembro, tem Rodrigo Batista se apresentando na Estação Cultural, apresentando o seu show Quarteto de Sons, a partir das 10h da manhã. A Estação Cultural, que fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Então, aí, três atividades culturais para você aproveitar. Tá legal? E agora, para você que estava esperando a programação musical dos barzinhos, restaurantes, pizzarias da região, chegou a vez da programação musical. Roda a vinheta! Muito bem! Hoje, tem a banda The Ones. É, a banda The Ones, que faz um pop rock, um rock de altíssima qualidade, se apresentando no Marés Cervejaria Artesanal, a partir das 7h da noite. O Marés Cervejaria, que fica na Rua do Carpinteiro, número 210, no Werner Place, em americano. Um lugar muito bacana, muito gostoso. Já estive várias vezes lá e eu recomendo para todos vocês, Tanto a banda The Ones, quanto o Marés Cervejaria Artesanal. A banda The Ones também estará hoje, é sabadão, se apresentando... Aliás, amanhã, hoje é no Marés. Amanhã estará no Pier 53, também a partir das 7h da noite. O Pier 53, que fica na Rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em americana. Também é um lugar muito gostoso para você ir se divertir com toda a sua família e com os seus amigos. Tá bom? E este lindão que vos fala, que vos apresenta aqui, estará hoje à noite, Sexta-feira, também a partir das 7h da noite, no Pizza Company, em americana. É uma pizzaria maravilhosa, americana, que fica na Rua Panamá, número 260. Lugar também maravilhoso para você ir, curtir com a sua família, com os seus amigos, ouvir uma boa música, um pop rock, uma MPB, inclusive para você levar os seus filhos também. Tem um playground lá, que as crianças adoram, dão até trabalho para ir embora depois. Porque o playground é muito bom, é muito espaçoso, as crianças adoram. Tem muitas atividades lá, infantis e lúdicas, para o seu filho curtir bastante. Então, eu recomendo Pizza Company, que fica na Rua Panamá, 260, em americana. Tá bom? Legal? E para você que faz uso de medicamento contínuo, ou você foi ao médico, o médico passou uma receita médica, ou você precisa de um medicamento manipulado, nós sempre reforçamos aqui que você precisa de uma farmácia, seja de manipulação ou não, com credibilidade no mercado e que trabalhe com muita seriedade. E essa farmácia, nessa você pode confiar, que é a farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. É a farmácia Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o WhatsApp aí na sua tela para você consultar o medicamento, a rede de cosméticos também, que é muito forte na farmácia Prata 1. O WhatsApp que você pode consultar a taxa de entrega. E eles entregam para você aí na sua casa, na sua empresa, onde você estiver. Tá bom? Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. É a família do seu Luiz Moreira, no mercado, desde 1982, trabalhando aí na área, cuidando da nossa família. Então você pode confiar com certeza na Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. Tá bom? Nessa eu assino embaixo com certeza. Pra você que não quer uma atividade cultural, não quer sair de casa, não quer aprender a fazer curso nenhum, como nós já falamos aqui dos cursos e oficinas da Estação Cultural, não quer música em barzinho, prefere ficar em casa, em casa é sempre uma ótima opção, é a leitura, né? Nós trazemos aqui sempre dois títulos pra você curtir bastante. Tá bom? Então vem agora dicas de leitura. Roda a vinheta! E pra começar, o primeiro título dos dois que trazemos nesta sexta-feira, o primeiro é a arte de fazer acontecer, que é um guia prático, com 10 etapas para a produtividade sem estresse. Isso pra que você possa viver mais livre, mais leve, mais solto, cumprindo com todo o seu cronograma, cumprindo com todas as suas tarefas, seja em casa, no trabalho, no âmbito profissional ou no âmbito pessoal também. Então essa é uma ótima leitura. A arte de fazer acontecer, que traz 10 etapas para a produtividade, sem estresse nenhum. E você vai viver melhor, com certeza, ao colocar em prática essas 10 etapas. Tá bom? Já o segundo livro, ele tem como um complemento, embora não tenha nenhuma ligação por parte dos autores, nem por parte das editoras. O segundo título é o poder do hábito. E aí ele traz exemplos de algumas pessoas que, por exemplo, largaram o vício pelo cigarro, o vício de drogas, o vício da procrastinação. Então ele traz exemplos de mudanças no hábito de pessoas e o quão benéfico foi para essas pessoas. O poder do hábito, de você criar o hábito de levantar de manhã, arrumar a sua cama, tomar o banho. Porque muita gente pensa o seguinte, ah, é chato cair na rotina, é chato fazer a mesma coisa, porém, é necessário muitas vezes, né? É necessário você ter hora para comer, para dormir, para acordar, para chegar ao trabalho, para tomar banho, tá? Então o poder do hábito é muito importante para todos nós e transformado nesse livro, ele traz muitas informações interessantes e necessárias para todos nós. Tá bom? Legal? E para encerrar a programação cultural deste programa, desta sexta-feira, vem aí a programação do cinema! Roda a vinheta! Estão em cartaz no Movecom do Tivoli Shopping, A Casa Sombria. Também em cartaz, Chang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. Para você que prefere um filme de suspense, tem mate ou morra. Um filme para toda a família, Patrulha Canina, o filme. Escape Room Tensão Máxima continua em cartaz no Movecom do Tivoli Shopping. E também continua em cartaz no Movecom do Tivoli Shopping Maligno. Muito bem, essa é a programação então do Movecom do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 29 de setembro. Beleza? Legal? E eu não posso esquecer de avisar vocês de que, se você ainda não está seguindo o perfil do Boletim Cultural lá no Instagram, você está perdendo tempo. Lá é uma extensão do programa Aqui Ao Vivo. Lá nós ampliamos a programação cultural da cidade e da região. Todas essas informações também estão disponíveis lá no Instagram do Boletim Cultural. E lá acontece também sempre sorteio de prêmios. Então, para você concorrer, tem que estar seguindo. Se você não segue, você não tem conhecimento do que nós vamos, do que nós estamos sorteando lá no Boletim Cultural, lá no Instagram. Tá bom? O endereço do perfil do Boletim Cultural no Instagram é arroba boletimcultural. Simples assim. Arroba boletimcultural. Beleza? Eu aguardo a sua curtida lá nas fotos, a sua participação nos sorteios. Beleza? E, para encerrar, reforço que você aí, é você mesmo, você precisa contar com uma farmácia séria, competente e com credibilidade no mercado. Essa farmácia é a farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Beleza? Nessa, nessa você pode contar com certeza, sem medo algum. Valeu? Então, fico por aqui. Nesta sexta-feira, todos vocês, um beijo enorme. Um forte abraço. Uma maravilhosa sexta-feira. Um maravilhoso final de semana. Valeu, gente. Um forte abraço e... Tchau! 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 E aí